O corpo de um homem foi encontrado hoje de manhã, Tiago Silva já falava na abertura do programa, na Represa 3, lá de Piraquara, no bairro Águas Claras. O rastro de sangue deixado na estrada mostra que a vítima lutou pela vida ou foi arrastada até a represa. Confira. Todo o aparato da polícia, aqui em Piraquara, no bairro Águas Claras, nós estamos próximo à represa, um local bonito, porém, infelizmente, marcado pela violência. Na manhã desta quinta-feira, quando na estrada de chão, estada Atilho Pedão, mais na área rural aqui de Piraquara, uma pessoa que passou aqui, observou macas de sangue no chão. Isso chamou a atenção. Essa pessoa, então, entrou em contato com a polícia militar, os policiais vieram para o local e acabaram encontrando o corpo de um homem. Uma anúncia anônima dava conta de que havia um cadáver dentro da represa, a equipe policial chegou no local, viu um rastro de sangue na pista e, logo em seguida, identificou ali o cadáver que estava na beira da represa de Piraquara 3. Segundo alguns moradores aqui, escutaram durante a madrugada pelo menos três disparos, mas a polícia militar também informou que, aparentemente, a vítima sofreu algum tipo de agressão física. A vítima apresentava um corte, uma perfuração no lado direito do crânio, uma perfuração profunda. Não sabemos qual objeto foi usado para ferir a cabeça dele, só que havia uma perfuração profunda ali no lado direito do crânio. A vítima morreu, então, ainda aqui na estrada, teve o corpo arrastado até a represa e jogado na água. Por enquanto, é um mistério a ser desvendado pela polícia aqui de Piraquara. Tem que identificar a vítima, saber ali, com relação a passagens, a vida pregressa do indivíduo ali, para saber se tem algum envolvimento com o tráfico de drogas ou qualquer outro tipo de situação.